TIBETE Terra de mosteiros, monges e fé. Com um líder, o Dalai Lama, exilado da sua pátria. Os jornalistas não são aqui bem-vindos. E os visitantes estrangeiros são desencorajados a visitar esta região. No topo do mundo, há muitas coisas que permanecem como sempre foram. Mas há também muita coisa que mudou para sempre. Há 60 anos, os chineses invadiram o Tibete. Os tibetanos nunca aceitaram esta ocupação. É um conflito que preocupa o mundo inteiro. As Entranhas do Tibete O Palácio de Potala, em Lhasa, a capital do Tibete. O jovem Dalai Lama viveu aqui quando era criança, preparando-se para tomar as rédeas de poder. Até que há 50 anos foi obrigado a fugir. Apesar de tudo, permanece próximo dos fiéis que todos os dias rezam pelo seu regresso. Se isso não acontecer nesta vida, que aconteça na próxima. Fazem girar as suas rodas de orações com este desejo. Rodas essas que contêm os seus textos budistas sagrados. Todos os tibetanos vivem na esperança da reencarnação, já que não podem esperar muito desta vida. E os chineses, acima de tudo, são responsáveis por isso. Invadiram o Tibete há 60 anos, afirmando terem libertado pacificamente o país da opressão exercida pelos monges. Mas para grande parte dos tibetanos, a chegada dos chineses marcou o início do seu sofrimento. Centenas de milhares morreram torturados, de fome ou simplesmente assassinados. Para os chineses, trata-se de uma história antiga e infeliz. Atualmente, sentem orgulho por Lhasa se ter tornado como qualquer outra cidade chinesa. Afirmam ter trazido progresso. Mas aqui, tal como em qualquer outro lado, os chineses ocuparam os melhores empregos, possuem a melhor educação e dominam o comércio, incluindo os mais pequenos negócios. Atualmente, nas maiores cidades, os tibetanos já são uma minoria. À beira da estrada, os donos das lojas, dos restaurantes e da maior parte dos estabelecimentos comerciais, em Lhasa e nas grandes cidades, são chineses. Por vezes, as frustrações dos tibetanos resultam em violência. Estas cenas são pouco condizentes com a imagem que temos do Tibete, a terra da paz. Mas aqui, os chineses controlam não só o comércio, mas também o pensamento. O simples ato de proferir o nome do Dalai Lama pode significar uma sentença de prisão. Os chineses reagem com extrema brutalidade quando alguém ousa questionar as suas políticas. Não obstante, a maioria dos tibetanos não querem independência. Eles querem liberdade cultural e uma maior influência nas decisões relativas ao seu futuro. Iremos viajar ao longo de um vasto território com metade do tamanho da Europa Ocidental. A 2 mil quilómetros da fronteira com a Índia, para além de Kailash, a montanha sagrada, fica Lhasa, a capital do Tibete. Iremos descobrir de que forma os tibetanos e os chineses vivem atualmente. Visitaremos mosteiros, nómadas e as novas cidades chinesas. Nunca estamos sozinhos. Quatro escoltas oficiais observam cada movimento nosso, para que somente a verdade oficial seja revelada acerca do Tibete. Mas há outras verdades que são impossíveis de ignorar. Este é o Mosteiro de Thuling, no extremo ocidental do país. A escola budista que escolheu o Dalai Lama como seu líder foi fundada neste local. Os chineses destruíram Thuling quase por completo na década de 1960. Viviam aqui cerca de 300 monges antes dos chineses os terem expulsado. Hoje são apenas 10. Não temos permissão para colocar perguntas aos monges sobre o Dalai Lama. E os nossos supervisores chineses proibiram explicitamente o abade Fui Chong de falar nele. O Mosteiro de Thuling é o mais importante. e o mais precioso é em todo o Tibete. Tem mais de mil anos de idade. Só o Palácio de Potala, em Lhasa, tem uma história tão longa. Desde a tomada do Tibete pelos chineses foram assassinados dezenas de milhares de monges neste país. E mais de 6 mil mosteiros foram destruídos. E não foi apenas a destruição dos mosteiros. As novas gerações começaram a ambicionar coisas e perderam a sua verdadeira essência. Mas houve ainda outra coisa que julgo ter sido ainda pior. Escrituras com milhares de anos, muitíssimo raras e escritas em folhas de palmeira, desapareceram quase por completo. desciperam. As imagens sagradas de Buda em Tuling foram profanadas. Durante a Revolução Cultural, na década de 1960, foram muitas as estátuas aqui destruídas. Os monges que regressaram só agora começaram a reconstruir o seu mosteiro com a ajuda de donativos e voluntários vindos da Suíça. As autoridades locais toleram o restauro, mas não ajudam a pagar nada. No interior do mosteiro em ruínas, os fragmentos das estátuas encontram-se espalhados por todo o lado. A destruição deste local é um dos capítulos mais negros da história tibetana. Quem sabe o que o abado Fui Chong nos poderia dizer acerca dele se tivesse permissão para falar. Podia certamente dizer-nos como os chineses controlam atualmente o mosteiro. Construíram uma pequena cidade mesmo ao lado. Quase todos os habitantes são soldados, alguns em uniforme, outros em roupas civis. Quanto àquilo que fazem aqui, as atividades do exército chinês no Tibete são um segredo de Estado. Pode dizer-me qual é o seu trabalho aqui? Prefiro não o fazer. E quanto tempo irá ficar no Tibete? Vou esperar para ver. Se tudo correr bem, ficarei durante muito tempo. Caso contrário, verei o que posso fazer. Gosta de viver aqui? Não tanto como na Mãe Pátria, na China. Mas temos de ganhar o nosso sustento. A China tem uma necessidade constante de manter soldados aqui no Tibete Ocidental para manter o domínio chinês e impedir os tibetanos de fugirem para a Índia. A fronteira situa-se apenas a 30 km de distância. O exército também assegura que os chineses podem explorar as riquezas minerais da região que se mantiveram imperturbadas durante milénios. As montanhas do Tibete contêm ouro, prata e as maiores reservas mundiais de lítio. As minas estão localizadas aqui, mas não temos permissão para visitá-las. Os tibetanos não têm interesse em minerais quando aqui vêm. Para eles, este é o centro do mundo e esta montanha o seu local mais sagrado. Todos os tibetanos desejam caminhar à volta do Monte Kailash pelo menos uma vez na vida. Um trajeto que se estende ao longo de 52 km. Uma peregrinação deitada como esta é especialmente valiosa para a reencarnação. estes peregrinos estes peregrinos irão precisar de mais de um mês para completar a sua purificação espiritual. Foram necessários sete dias para que estes peregrinos chegassem aqui a pé vindos da sua aldeia. Os tibetanos precisam da autorização do governo chinês até para visitarem as suas montanhas sagradas. Quem não tiver permissão deve evitar as autoridades e os postos de controle chineses. Caminhamos à volta da montanha para que possamos obter méritos e livrar-nos dos nossos pecados. Ao mesmo tempo murmuramos as nossas orações para que as coisas possam ser melhores para nós na próxima vida. Se parecem descontraídos é porque acreditam que a sua profunda fé irá sobreviver ao comunismo que lhes é imposto pelos chineses. O que são 60 anos de domínio estrangeiro em comparação com a eternidade quando na roda da vida tudo chega e tudo parte novamente. Quem caminhar em torno da montanha uma vez os pecados de uma vida futura são apagados. Quem caminhar três vezes apaga pecados de três vidas e quem caminhar treze vezes viverá livre de pecado durante treze vidas. Esta é a fé dos tibetanos de hoje tal como era antes da chegada dos chineses. Há 70 anos o Tibete não era um país livre mas uma ditadura de monges e nobres que trabalhavam em conjunto para se oporem a reformas. Com o objetivo de manterem a pureza dos ensinamentos budistas fecharam o país ao resto do mundo. O povo vivia infeliz em grande parte devido à morte do seu líder espiritual e temporal o Dalai Lama. Além do mais o seu sucessor ainda não havia sido encontrado. Foi enviada uma comissão encarregada de encontrar um novo Dalai Lama. Sinais secretos apontavam para o norte para a província de Amdu. A comissão procurou durante seis anos mas sem sucesso. Até que visitaram o Lamu Tondup o quinto filho de um simples agricultor. Os embaixadores levaram certos objetos consigo. Alguns eram novos e outros tinham pertencido ao anterior Dalai Lama. Só escolhendo os objetos antigos é que a criança poderia ser a reencarnação do Dalai Lama. Lamu Tondup escolheu os objetos corretos. Era ele o novo deus rei. Foi levado para Lassa como o décimo quarto Dalai Lama. foi uma viagem longa que durou dois meses um mês e meio. Lembro-me de certa manhã muito cedo me sentar num pequeno trono e diretamente à minha frente um dos membros da comissão de pesquisa com os seus olhos muito redondos fitava-me nos meus. 12 mil lembro-me disso muito claramente. A viagem do Dalai Lama levou-o através de uma vasta região subdesenvolvida o território dos nómadas. Tal como fazem há séculos eles continuam a conduzir as suas manadas através das montanhas e dos valos em busca de novas pastagens. nem mesmo os chineses conseguiram colocá-los sob controlo. Fomos convidados para a tenda da família Belchu para tomar chang cerveja caseira fermentada a partir de cevada. Os nómadas usam excrementos secos de yak como combustível para cozinhar e para aquecimento tal como sempre fizeram. Mas uma coisa mudou. Esta tenda é apenas o seu segundo lar. No verão vivemos na tenda e no inverno temos uma casa. Quando nos mudamos levamos tudo connosco. ele conta-nos que no inverno faz aqui muito frio. É muito melhor estar dentro de uma casa. E os nómadas agradecem aos chineses por haver casas para eles. A família Belchu possui 20 tiaques e mais de 200 cabras cachemira. Mas apenas um dos seus cinco filhos frequenta a escola. O chefe da família explicou-nos que quando as autoridades chinesas enviaram oficiais para levar as crianças para a escola os nómadas lhes disseram que uma tinha problemas de audição outra não via bem duas eram demasiado novas e que depois disso não tiveram outra alternativa senão enviar a última para um internato. A família precisava de toda a ajuda possível para tomar conta dos animais. Amanhã é dia de mercado na aldeia mais próxima onde irão vender algumas das suas cabras. Serão poucas as pessoas presentes que se recordarão que há 70 anos um jovem deus-rei viajou através do país. O caminho para a cidade santa de Laça. A chegada do jovem Dalai Lama anunciava uma nova era. As pessoas prestavam-lhe homenagem por onde quer que a sua procissão passasse. esperavam que ele colocasse um fim no regime corrupto de monges e introduzisse reformas. Naquela altura as pessoas queriam ver-me e eu a elas. Eu ia numa liteira com umas cortinas mas eu abria-as e mostrava a minha cara às pessoas. E mostravam a minha cara às pessoas. foi o princípio de um período difícil para o jovem rapaz. Quase não tinha tempo para brincar com outras crianças. Os monges mantinham-no à parte das pessoas normais. Ao longo de lições monótonas que duravam horas ele tinha de aprender preces budistas de cor. Os monges queriam continuar a influenciar o futuro do Tibete por intermédio do Dalai Lama. Raramente o deixavam sozinho. Solidão? Nem por isso porque vivia rodeado de pessoas. Uns eram monges e outros eram leigos. Mostrava-me sempre com eles e brincava com eles. Por isso todas estas pessoas eram muito amigas minhas. Amavam-me. Mostravam, creio eu, um amor genuíno para mim e também devoção. Mas o jovem rapaz continuava a não ter qualquer poder político que permaneceria nas mãos dos monges mais velhos e nobres até que o Dalai Lama atingisse a idade adulta. Durante centenas de anos o Tibete tinha sido uma sociedade fechada com regras, leis e segredos que eram revelados apenas aos iniciados. Agora esses segredos estão na posse apenas dos mais velhos. Enquanto o Dalai Lama crescia na capital, Dorchin era uma criança nómada. Hoje é o ancião da estação de caravanas de Tradun. Agora que é pobre e tem uma idade avançada, decidiu estabelecer-se. Dorchin quer estar próximo de um mosteiro onde possa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para tornar as coisas melhores para si na próxima vida. Enquanto o tibetano ele acredita que o budismo é mais forte do que o comunismo. A roda do tempo continua a girar, nada permanece imutável. Apenas na sua memória existe um tempo em que os chineses viviam do outro lado das grandes montanhas, o tempo das caravanas. Costumávamos ir para o sul para negociar. O meu pai costumava trocar carne de yak, manteiga, sal e lã. Em troca recebíamos peles, arroz, cevada, roupas e especialmente chá. Conseguíamos obter praticamente tudo o que o nómada precisava. Hoje, os nómadas já não são os comerciantes do Tibete onde tudo é feito pelos chineses. Quando as estradas surgem subitamente, é um sinal claro de que as autoridades e o exército não irão tardar. Eles acreditam que estão a trazer progresso e a arrastar o Tibete para o século XXI. Os tibetanos sabem que o exército chinês se encontra aqui para mantê-los no seu lugar e para deslocar o maior número possível de chineses para a região. Uma grande recepção na estação para o novo presidente da província de Zongba. A cidade inteira mobilizou-se para saudá-lo com os tradicionais chiles tibetanos de boas-vindas. Mas, como é óbvio, ele vem da China. O partido enviou-o para aqui com o intuito de supervisionar o desenvolvimento da região. O objetivo? Um aumento de 10% no número anual de colonos. Colonos chineses, naturalmente, que já se encontram em maioria nas principais cidades. No que diz respeito aos tibetanos, ele não só é indesejado como não foi eleito pelo povo. Mas os chineses não se importam com o que os tibetanos pensam. Não existe uma verdadeira democracia no estado unipartidário da República Popular da China. Os imigrantes não aprendem tibetano e na sua maioria convivem apenas entre si, de acordo com Shuai Fen, proprietária de um pequeno supermercado da cidade. Também ela é uma imigrante. Os seus melhores clientes são chineses, em especial soldados que têm dinheiro para gastar. Os tibetanos dificilmente poderiam pagar pelos seus produtos. A maior parte entra apenas para ver. Shuai Fen planeia ficar aqui no mínimo mais de dois anos antes de regressar a casa a mais de 4 mil quilómetros de distância. Sim, claro que tenho soldados de casa. Por vezes chego mesmo a chorar quando o sentimento se torna demasiado forte. No início foi insuportável. As coisas estão um pouco melhores, mas continuo a sentir muita falta da minha família. É o preço a pagar pela oportunidade de ganhar bem mais do que alguma vez ganharia na sua terra. O caminho continua para leste em direção a Laça. Em qualquer ponto desta estrada, tibetanos e chineses continuam a ver-se como estranhos. Os imigrantes ainda são vistos como invasoras. E uma das razões está nas mudanças económicas que trouxeram consigo. As formas de vida tradicionais tibetanas já não são possíveis de manter. Há 60 anos na pequena aldeia de Sang Sang as pessoas eram pobres mas livres. Ganhavam vida como agricultores ou mercadores. Hoje Sang Sang é um local de embarque para trabalhadores e migrantes tibetanos completamente dependentes dos chineses. Reúnem-se frente ao restaurante para apanhar boleia de regresso a casa. No interior do pequeno hotel e restaurante o casal o Azante cozinha batatas e carne de yak. Tem este restaurante faz agora 5 anos. Antes de se terem aqui estabelecido eram nómadas. O negócio é lucrativo acima de tudo graças aos trabalhadores em trânsito. Aqui chegam a passar-se horas ou mesmo dias sem que se veja um caminhão transportando trabalhadores para casa ou para o seu próximo local de construção. Muitos tibetanos trabalham em construções no leste do país longe das suas terras. Constroem casas e estradas muitas vezes para o exército em troca de um magro salário. Não existem muito mais opções por aqui. estes homens viajam há 4 dias. O custo de cada refeição que compram no caminho reduz a quantia que levam para as suas esposas e filhos que irão ver pela primeira vez em muitos meses. Nós viemos da região do Grande Lago no ocidente onde construímos casas para os chineses. estivemos lá durante 5 meses. Muitos destes homens são agricultores que já não conseguem viver do rendimento dos seus campos. São poucos os tibetanos que ainda são capazes de encontrar trabalho no amanho das terras como nestes campos de Kouza incluídos num projeto especial levado a cabo pelos chineses. A empresa Gina fundada em 2003 engarrafa óleo de Kouza e de Noz que exporta quase na totalidade para a China. Agora querem exportar para a Europa. A empresa já venceu mais de 20 prémios na China. É aquilo que eles chamam de modelo de negócio progressivo. Mais de metade dos seus 200 empregados são antigos agricultores ou nómadas tibetanos. Estão satisfeitos por terem este emprego pois sabem perfeitamente que podiam ser facilmente substituídos por máquinas ficando desempregados e sem forma de sustentar as suas famílias. O homem responsável por este pequeno milagre económico é o senhor Dawa o único empresário tibetano da região. Ele tem permissão para trabalhar com quatro conselheiros chineses ao seu lado sob o olhar austero do presidente Mao. No meu trajeto de professora o homem de negócios o nosso partido e o nosso governo deram-me apoio constante. Deram-me treino educação e muitas oportunidades. Deram-me força de caráter e ajudaram-me a obter o conhecimento. Só tenho a agradecer ao partido pelo sucesso de que gozo hoje. Cada palavra é escrita pelo oficial do Partido Comunista enquanto o senhor Dawa diz exatamente aquilo que eles esperam dele. O governo chinês vê este projeto como um exemplo de cooperação de sucesso com os tibetanos. E como é óbvio também aqui são os chineses que controlam as operações. Não são apenas os tibetanos que as autoridades chinesas têm de manter sob supervisão. Os imigrantes chineses são igualmente controlados de forma estrita pelos oficiais do Partido Comunista. À primeira vista esta parece ser uma outra história de sucesso. Estes agricultores que vêm de Xangai contam-nos que dantes não havia melancias no Tibete. Mas agora por baixo das tiras de plástico das estufas eles conseguem cultivar melancias a uma altitude de 4 mil metros. É uma ideia inteligente. As melancias são particularmente doces e são vendidas a bom preço. Até aqui os nossos supervisores chineses têm estado satisfeitos com as filmagens. Mas tudo isso muda quando colocamos algumas perguntas aos arrendatários da plantação o Sr. e a Sra. Yang Ding sobre o seu negócio e a sua vida no Tibete. Quando não há chuva conseguimos fazer as coisas sem uma estufa. Mas quando chove muito as melancias apodrecem rapidamente sem a proteção da estufa. e o que pensam da vida no Tibete? Instala-se um silêncio embaraçoso. Um dos nossos supervisores interrompe a entrevista com receio que a Sra. Yang Ding pudesse dizer algo crítico sobre o Tibete. Nunca saberemos se ela nos quis dizer apenas que tinha saudades de casa. A liberdade de uma pessoa expressar as suas próprias opiniões é muito limitada no Tibete. E se as coisas são más para os imigrantes chineses são no muito pior para os tibetanos. Tal como estávamos prestes a descobrir em Shigatse a segunda maior cidade do país. Nesta oficina existem raparigas jovens que tecem tapetes mas só temos permissão para filmar as decedeiras que supostamente são adultas. Dolma diz-nos que tem 21 anos. Há sete que faz tapetes para turistas chineses e europeus. Mesmo que tenha agora 21 anos deverá ter começado a trabalhar quando tinha 14. O trabalho infantil é estritamente proibido na China. Nem Dolma nem a sua colega sabem ler ou escrever mas sabem tudo sobre trabalho pago à peça. Se trabalharem rapidamente podem ganhar mais de 1 euro e meio por dia. Perguntamos a Dolma quantas horas trabalha por dia. Quando os dias são longos trabalho 14 horas quando são curtos trabalho 12. Registamos alguma agitação atrás de nós. Um dos nossos supervisores toma a palavra. Repariga quando deres as tuas respostas tens de dizer que trabalhos 10 horas no verão e 8 no inverno. e Dolma responde obedientemente. No verão trabalho 10 horas e no inverno 8. A verdade muda conforme a pessoa que estiver a falar connosco. Este é um país de contradições. Um país onde as autoridades manipulam crianças para os seus próprios intentos. Conseguem fazê-las desaparecer neste vasto território. Tal como iremos descobrir mais à frente. A caminho de laça fazemos um pequeno desvio para sul para o celeiro do Tibete. A cevada cresce bem aqui acima da linha das árvores. O cereal usado no Tsampa, o prato nacional tibetano. Ao longo do caminho para a laça conseguimos marcar encontro com um tibetano que está a sair-se bem com o negócio da cevada. O nome do moleiro é Tsering, que significa vida longa em tibetano. Depois de acolhida à cevada há muito o que fazer. Os agricultores trazem-lhe o cereal para ser moído. Tsering tem 64 anos de idade. Os chineses vieram para o Tibete e ele ainda bebê. Tal como a maior parte dos tibetanos, ele não conhece outra vida que não esta sob o domínio dos estrangeiros todopoderosos. Mas adaptou-se a ela. É por isso que recebeu permissão para arrendar um moinho e comprar um pequeno pedaço de terra. Atualmente a situação política é boa, diz-nos. Para quem for sensato, e ele é sensato. Quando o meu pai ainda trabalhava para os senhores tibetanos, não se ganhava grande coisa a trabalhar nos campos. Hoje em dia, está tudo muito melhor. Pelos padrões tibetanos, ele é um homem rico. Sim, claro, tenho vacas, tenho bois, tenho iaques, tenho cavalos, ovelhas e cabras. E estou também a plantar um pomar. Apesar de tudo, Tsering continua fiel ao budismo, à semelhança da maioria dos tibetanos, mesmo que estejam bem na vida sob domínio dos chineses. Não é de admirar que os chineses também tenham tentado regular a religião, tal como fizeram com o mosteiro Tashi Lumpo em 1996. O abado do mosteiro era o segundo líder religioso mais importante do Tibete, o Panchen Lama. Quando morreu, coube ao Dalai Lama no exílio escolher o seu sucessor. Ele nomeou um rapaz de seis anos como a reencarnação do Panchen Lama. Mas os chineses não gostaram da sua escolha. e juntamente com monges pró-governamentais fizeram a sua própria seleção. Quando os protestos tibetanos se revelaram impossíveis de controlar, os chineses fizeram desaparecer ambas as crianças. Não existe qualquer informação sobre o paradeiro da criança que escolhi para Panchen Lama. e de acordo com os oficiais chineses ele recebeu educação normal. São eles que o dizem e eu espero que seja verdade. não tem havido qualquer sinal de vida dele nos últimos 12 anos. O mais jovem prisioneiro político do mundo deverá ser agora um adulto. Para os monges do mosteiro de Tashi Lumpo ele é o verdadeiro Panchen Lama e o seu abade. Eles rejeitam como líder espiritual o rapaz escolhido pelos chineses. Não temos autorização para falar com os monges acerca disso. Em vez disso os nossos supervisores encorajam-nos a filmar este antigo debate lógico o tipo de debate que gostam de mostrar aos turistas. Não são apenas os monges dos mosteiros tradicionais que estão preocupados com o Panchen Lama mas todos os tibetanos. É um lama importante na história tibetana e para a comunidade budista tibetana e por isso é realmente triste. É difícil acreditar que o verdadeiro Panchen Lama virá alguma vez viver no seu mosteiro. Os chineses mantêm-no incomunicável e não cedem qualquer informação acerca do seu paradeiro. O outro rapaz aquele que eles escolheram surge ocasionalmente em eventos oficiais. Vive provavelmente em Pequim isolado do mundo exterior. Os chineses nunca o trouxeram para o Tachilumpo pois temem os protestos por parte dos monges. Para os monges tudo o que tem é o relicário do falecido décimo Panchen Lama. O rapaz nesta fotografia nada significa para eles. As crianças desta sala de aula nunca viram a saber seja o que for a cerca dos dois Panchen Lama. Depois de anos de negligência os chineses começam agora a enviar de novo as crianças tibetanas para a escola. Aqui não se ensina religião mas ensina-se história e existe inclusive um herói tibetano embora proveniente da Idade Média. Quem foi Tang Tong Jiepo o que fez ele de especial construiu pontos de ferro e de madeira. O ensino alterna entre o tibetano e o chinês as crianças também aprendem inglês os chineses precisam de tibetanos mais bem educados para alimentar a economia em expansão e por isso hoje existem escolas na maioria das grandes cidades o que não deixa de ser algo de novo. O senhor Chu Zhang o professor é tibetano e pertence ao Partido Comunista Chinês. Apesar de algumas crianças viverem longe da escola existe educação garantida para todas as crianças deste país. O governo emitiu instruções muito claras todas as crianças devem ir à escola vivam elas perto ou longe. Infelizmente isto não corresponde à verdade. Na nossa longa viagem através do tibet cruzámos com muitas crianças e jovens que nunca foram à escola os chineses continuam a ocupar os melhores postos de trabalho e a receber melhor educação. Mas os tibetanos sabem que têm de aprender a lidar com os chineses e os seus oficiais porque são eles que gerem o Tibete. Temos como exemplo o tradicional festival das colheitas que tem sido adaptado aos novos tempos. Imagens do presidente Mao e de Deng Xiaoping tornaram-se parte do folclore tradicional. Novos e velhos celebram juntos o facto de a cevada ter crescido uma vez mais a uma altitude de 4 mil metros de ter havido sol suficiente e de as pessoas terem o bastante para comer por mais um ano. Para grande parte destas pessoas há coisas muito mais importantes do que a política e graças à censura chinesa são poucas as notícias de descontentamento que ouvem vindas de outras regiões. De qualquer forma não querem saber se são membros do Partido Comunista que ocupam os lugares do pódio mesmo que um deles seja o professor dos seus filhos o senhor Xu Shang. E sabem que sob o domínio chinês alguns deles irão alcançar o sucesso. As pessoas costumavam depender de curandeiros tradicionais hoje os cuidados médicos modernos já chegaram às regiões mais isoladas. Esta médica chama-se Tondolamo que significa Deus a que salva quando se olha para ela. Para os seus pacientes ela parece realmente operar milagres. Estudou durante oito anos primeiro medicina ocidental na China e mais tarde a tradicional arte de cura tibetana no seu próprio país. As dores são aqui em cima? Sim. No meu ombro e no meu joelho. Nos dois sítios. Muito bem. E o seu estômago também lhe dói? Não. Hoje não. Não apanhe frio. Tendo olhar mais por si. Sim, sim. O frio também fará com que fique doente. A paciente tem uma doença degenerativa nas articulações. O resultado de uma vida dura de trabalho cujo ponto alto foi uma peregrinação a Kailash há muito, muito tempo. A senhora já era pastora quando os chineses invadiram o seu país há 60 anos. Foi pobre durante toda a sua vida mas espera que a próxima vida lhe seja mais favorável. De outra forma porque faria ela a peregrinação ao Monte Kailash. mas a doutora acredita que tanta religião pode ser prejudicial mas não seja do ponto de vista médico. As doenças mais comuns dos meus pacientes são dores de cabeça mal de montanha e dores nas articulações por andarem à volta de tantos locais sagrados. Andam constantemente em círculo e isso magoa-lhes os pés. É um mundo conturbado. A religião é um tema delicado diz a médica tibetana. A religião pode ser útil respondem os chineses em especial se puder fazer dinheiro com ela. À primeira vista um mosteiro de Sáquia dificilmente parece um lugar sagrado. Os chineses destruíram Sáquia quase por completo há meio século. Atualmente estão a reconstruir o edifício. Neste gigantesco local de obras os trabalhadores tibetanos dão forma à pedra manualmente tal como fazem há centenas de anos. Os chineses precisam do mosteiro para atrair turistas. Eu recebo 2,5 euros por dia. E trabalha durante quantas horas? Sol a sol. Os fiéis tibetanos não se preocupam com o magro salário com o magro salário que a oferem. No seu piso de dança eles calcam o barro sobre os seus pés e ficam felizes se puderem ajudar a reerguer o mosteiro. E os chineses não estão interessados em compensá-los pela violência e crueldade do passado. Querem apenas atrair milhares de visitantes à região pois isso traz rendimentos. mas para isso precisam de um mosteiro intacto e de monges. Os monges de Sáquia não se preocupam com aquilo que os chineses pensam desde que possam praticar as suas crenças budistas e a sua dança de meditação em paz. No Tibete de hoje não existem garantias disso acontecer num país onde os monges não têm permissão para pregar em público fora dos seus mosteiros e num país em que a religião em geral é um assunto melindroso. Por exemplo as pessoas religiosas são proibidas de trabalhar para o Estado porque tal como acontece com quase todos os tibetanos têm um altar de oração em casa. A renovação está a deixar o mosteiro novamente bonito. Todos os que aqui estudarem serão espiritualmente saudáveis. Quantos monges existem atualmente no mosteiro? Os chineses permitem apenas a presença de 120 mas na verdade existem perto de 200 apesar de nem todos viverem aqui. Quantos monges costumavam viver aqui? No mínimo 500 mas normalmente eram mais de mil. Todos os pormenores são apontados quem sabe para quem. É provável que só tenhamos recebido licença para filmar em Sáquia porque os monges pertencem a um ramo do budismo que não tem o Dalai Lama como seu líder. Durante séculos este mosteiro opôs-se ao Dalai Lama no jogo de poder do antigo Tibete. Mas uma vez que não existe poder pelo qual lutar há tanto tempo as duas escolas do budismo já não se encontram em disputa. Tem um objetivo comum a autonomia cultural para o Tibete. Sáquia partilhou o mesmo destino de quase todos os mosteiros do Tibete desde a invasão chinesa. A religião foi praticamente destruída. É algo que os tibetanos nunca irão perdoar. As ruínas junto ao mosteiro são um marco silencioso destes tempos terríveis. Desde Tuleng procurremos dois mil quilómetros e cruzámos cinco postos de controle do governo. Lá a salendária capital do Tibete está próxima. Por um momento esperamos encontrar algo que possamos reconhecer. Algo que tenhamos lido acerca da história do Tibete. Mas além do Putala o antigo palácio do Dalai Lama nada permanece como Dantes. O Putala debruça-se sobre o val como uma fortaleza gigante com os seus mil quartos construído em barro madeira e pedra sem recurso a um único prego. Normalmente os estrangeiros só podem entrar no Putala com uma autorização especial. Atualmente chegam aqui mais de 3 mil turistas chineses de comboio todos os dias. Existem longas listas de espera para os bilhetes de comboio. Para os chineses o Tibete é um parque temático gigante a 4 mil metros de altitude nas montanhas com uma atração principal o Palácio de Putala. Os bilhetes de entrada esgotam sempre com muita antecedência isto apesar dos chineses serem quase obrigados a ser ateus pela sua ideologia nacional. É impossível dizer se algum destes visitantes é budista de voto. Ninguém se atreveria a murmurar fórmulas religiosas ou orações em frente dos omnipresentes agentes da polícia e não existe uma única imagem do Dalai Lama que viveu aqui antes de partir para o exílio. Há muito que a cidade que se estende aos pés de Putala é uma cidade chinesa. 300 mil chineses e apenas 60 mil tibetanos são estas as estimativas dos especialistas não existem números oficiais. Os chineses construíram os seus centros de entretenimento junto aos lugares sagrados dos tibetanos. O Babado Club é um deles um sítio onde não se corre o risco de encontrar nenhum tibetano. Nas salas privadas no bar de Karawak vêem-se raparigas chinesas jovens e ricas que lograram se ingrar no Tibete. Alguns de nós gerem fábricas aqui outros têm negócios de materiais de construção. O que vos traz ao Tibete para fazer negócio? O Tibete é uma das regiões incluídas na estratégia do Estado para a abertura da China Ocidental. Podemos fazer aqui muito bons negócios com matérias-primas. E os chineses não dão a menor importância ao facto de a maior parte dos tibetanos os considerar ocupadores estrangeiros. O Tibete é querido em todo o mundo. O Tibete é uma parte inseparável da China. e como chinês gosto ainda mais do Tibete. Nós amamos o Tibete. Os jovens chineses que se reúnem na discoteca por baixo do bar de Karawak conhecem apenas a verdade dos seus líderes comunistas e segundo eles o Tibete faz parte da China desde o século XIII. Estes jovens nunca ouviram que antes da invasão chinesa o Tibete era um Estado independente e que o Estatuto de Território continua a ser debatido no palco internacional. Os fiéis tibetanos no centro de Laça são vistos quase como corpos estranhos nesta cidade chinesa moderna. Por isso agarram-se à sua fé. Esperam por um futuro em que se possam pronunciar e pelo fim da política de imigração chinesa. Os chineses não conseguem perceber por que motivo após 60 anos de reeducação comunista o budismo está mais forte do que antes e por que motivo hoje o Dalai Lama é reverenciado pelos tibetanos como um deus. É a sua religião que mantém viva esta nação. Quase 60 anos depois a oposição à religião é levada a nível oficial. E a crueldade chinesa a sua atitude cruel em relação à cultura tibetana e ao budismo é na realidade contraproducente. Os tibetanos estão mais determinados porque agora existe uma ameaça externa aos seus valores culturais seculares e por isso mantém-se mais firmes. Os tibetanos continuam a vir de todos os cantos do país ao Templo Sagrado de Yokang situado no centro da cidade. Aqui podem estar entre os seus e caminhar à volta do templo com as suas rodas de oração toleradas pelos chineses. Nós praticamos a religião budista para trazer o bem-estar ao mundo inteiro para que não haja guerras para que não haja conflitos para que todos os seres possam viver em paz. São essas as minhas orações. Talvez ela também reze para que o Dalai Lama possa um dia regressar a um país que há 60 anos pertencia apenas aos tibetanos. Quando os chineses invadiram o território os monges perderam o seu poder e os tibetanos a sua independência. No início houve negociações mas pouco depois o Dalai Lama recebeu ordem de prisão. O jovem governante ficou desesperado. Queria ficar junto do seu povo mas os conselheiros temiam pela sua vida. Havia apenas uma solução para o dilema consultar o oráculo do Estado. Num transo profundo um monge deve dançar para obter uma decisão. Duas bolas de massa de farinha numa taça contêm pequenos pedaços de papel no seu interior. Uma diz sim para fugir a outra diz não para ficar. A decisão encontra-se nas mãos dos deuses. Loles sim o Dalai Lama deve fugir. Então em março de 1959 o Dalai Lama atravessou a fronteira para a Índia onde ainda hoje permanece no exílio. Para muitos tibetanos a notícia da sua partida terá parecido o fim do mundo. Em 60 anos o seu líder não teve permissão para os visitar apesar de ser a única pessoa que poderia levar todos os povos do Tibete a coexistirem pacificamente. Mas para os chineses nada poderia ser pior do que o regresso do Deus Rei ao seu próprio país. mesmo que os chineses afirmem estar preparados para conversar continuam a excluir o Dalai Lama de todas as decisões que afetam o Tibete e o seu povo. Por isso os tibetanos continuam a abandonar o seu país para se lhes juntarem no exílio. Os caminhos de fuga são perigosos cruzando montanhas a 6 mil metros de altitude e com patrulhas fronteiriças chinesas que a tiram a matar. Muitas crianças são enviadas pelos seus pais muitas morrem pelo caminho contudo o seu líder espiritual continua a acreditar numa mudança pacífica no Tibete. A situação atual não é do interesse de ninguém. É essencial haver uma transição tranquila. No meu ponto de vista os problemas resolvem-se seguindo esse caminho. Portanto dentro de 5 ou 10 anos penso que a China irá tornar-se uma sociedade mais aberta e comparativamente penso que haverá mais liberdades. essa é a minha opinião. Versão portuguesa via satélite A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.